Essa soja, se vocês forem ver, ela é uma soja baixinha no chão. Detalhe importante, quais são as condições ambientais que podem interferir? Excesso de temperatura, altas temperaturas, soja pode diminuir a estatura. Além disso, condições ambientais, falta de chuva, estresse hídrico, diminui a estatura da soja. Além disso, é claro, uma soja plantada mais tarde, porque eles estão de fotoperíodo crítico, enfim, por questões de muita luz, ela também vai diminuir, dependendo, é lógico, do período crítico da cultivar, mas fator em relação à radiação solar também interfere. Agora vamos para a prática, já falei da teoria, olha só, que complicação. Me ajuda aí, João. Olha só, sojinha Pioneer, quatro dedos do chão, mais ou menos, vagem. Olha aqui, dois dedos do chão, vagem. Olha aqui, show de bola. Muita vagem, vamos pegar aqui, dois dedos do chão, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vagens somente nessa planta. O que eu quero trazer para vocês em relação à prática? Mais um ano, que vai ter que raspar muito baixo, vai ter que lamber o chão, a coletadeira, para evitar perdas, não para eliminar. Nos dias 23, 24 e 25 de julho, semana que vem, terça, quarta e quinta, eu vou estar conversando sobre manejo de doenças do milho. Quer saber mais? Clica aqui. Tchau, 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 tchau